Drogas, ficar perto de alguém que usa drogas do outro lado, não vai ter mais prazer. Não vai ter mais prazer quando ele ficar perto de alguém que está fazendo sexo, e ele suba aquela energia, não vai, porque ele não pode usar o corpo físico, ele não tem mais. Só que ele vai ficar grudado em uma pessoa, quanto mais ele puder grudar para sentir a realização, ele vai grudar. Em quem? Em pessoa que não se preocupa com a sua limpeza mental, não se preocupa com o desapego, não se preocupa a saber por que que está aquela agonia dentro dele, deixa, vai se drogando cada vez mais, a agonia vai aumentando cada vez mais, não quer se libertar de vício, vai se pendurando em outra pessoa, a pessoa que tem que cuidar dele porque ele não se cuida. E aí, o que que um espírito desse que vai ficando cada vez mais acomodado vai encontrar do outro lado? Coisas piores. Então, a gente tem que usar o tempo que a gente tem aqui para se libertar, para crescer. E cada nível que você vai se libertando, nossa, você vai tendo um alto poder, uma claridade na sua cabeça, que você tem vontade de fazer muito mais coisa. Eu, antes de parar de fumar, não tinha vontade de fazer nada, nem de estudar. Eu tinha 13 anos. E aí, voltei na minha cabeça e parei. Dois anos depois, que energia. no começo foi horrível. É horrível a crise de obstinência de qualquer vício. É horrível parar de comer coisa de guloseima. Isso é vício. Porque o corpo precisa de vitamina, proteína, sais minerais. Come um doce que não tem nada disso. Só tem açúcar que mata mais ainda. Isso que é verdade, gente. Açúcar é veneno. Açúcar é refinado. É veneno. Então, em vez de se preocupar com o que está se alimentando, o que você está fazendo no seu corpo, tudo isso você vai se prender do outro lado. É a tua consciência. Não é Deus que cobra. Não é o castigo. Não tem essa de castigo. É você mesmo que a sua consciência agora, você não se sente agoniado. Começa a ouvir tua alma. Você começa a ouvir você mesmo. Você que é o espírito daí de dentro. Começa a ouvir você, que você vai melhorar. Mil vezes. Vai começar a sair da harmonia, da crise do pânico, de tudo quanto é creca que aparece, que não é para ter, que você tem, vai sumir. Quando você se ouvir, ouvir você, espírito. O espírito sabe o que ele precisa. E o que ele precisa curar do espírito. Vício está no espírito. Não está no corpo. Quando você vai para a outra dimensão, não se livra do vício. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tornar a forma de objetos que vemos. Você está perguntando, tem uma matéria invisível que molde os instrumentos? Numa palavra, terão antes um duplo etéreo. Será que tem um duplo etérico daqui para lá? Aí ele responde, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais, disseminados por todos os pontos do espaço, na nossa atmosfera. Tem os espíritos um poder que está longe de suspeitar. suspeitar. Porém, pois, eles concentraram a sua vontade, esses elementos, pois eles, podem eles, pois, concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes forma aparente, que corresponde aos objetos materiais. Tem espíritos, consegue dar forma para as coisas, e tornar-se a coisa material, ainda que para nós seja passageira. Essa pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas, conforme a luz ou pretende, fossem o reflexo do pensamento, houveramos obtido a confirmação da nossa teoria, não a teoria contrária. Então, essa pergunta era a tradução do pensamento dele, isto é, a ideia que ele tinha, que se havia uma, o mesmo livro, aqui tem um livro, mesmo forma, mesmo as páginas, na alta dimensão, ele falou que não, e isso não era o que estava na cabeça dele, o que estava na cabeça é que tinha uma cópia lá, e aqui ele está falando que não, os espíritos criam isso, qualquer coisa, tem espíritos que tem essa capacidade, quanto mais evoluído o espírito, mais coisas ele cria. Pela força de vontade, o viciado tem força de vontade? me explica, o viciado vai ser um pau mandado lá no plano espiritual, já começa por aí, porque ele não tem autocontrole, ele não tem força, a força de vontade é tudo, aqui e na outra dimensão, formula novamente a questão, de modo categórico, a fim de estar tudo com aquele equívoco, são alguma coisa, as vestes de que os espíritos se cobram? Aí ele responde, parece-me que a minha resposta, presidente, resolve a questão, não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? O perispírito é alguma coisa. Então, Kardec perguntou, é alguma coisa essa roupa aí? Aí ele respondeu, o perispírito. Resulta dessa explicação, que os espíritos fazem passar a matéria, pelas transformações que queiram. É que, portanto, com relação a caixa de rapel, o espírito não encontrou completamente feita, ele fez, ele prova no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade, e do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro entanto, naturalmente, se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, será assim? O Kardec perguntou, eles também podem fazer outros objetos, joias, vestuários? Aí ele falou, mas, evidentemente, sim. Aí ele pergunta, a caixa de rapel é tão visível para a senhora, que se trata de que lhe produziu, de que se trata de que lhe produziu, a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido tornar atendível para a mesma senhora? Aí ele responde, sim, teria. Teria a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar seguindo uma caixa de rapel verdadeira? Sim. Se a abrisse, teria achado nela rapé, e se inspirasse esse rapé, ela faria espirrar? É, então o rapé lhe faz espirrar, aí era uma sensação que eles gostavam, né, para isso. E faria ela espirrar? Ele disse, sim, sem dúvida. Pode, então, o espírito dar a um objeto, não só a forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser, sim, São Luís que responde. Baseado nesse princípio, foi que respondia afirmativa às perguntas anteriores. Tereis prova da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, a ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Então, nós não sabemos o poder que o espírito tem sobre a matéria, nós não calculamos, e é imenso, como ele fala aqui. Entenda-se aqui, que depende do grau de evolução. O espírito, que está pegando a matéria, viciou-se, não tem força de vontade, não tem. Vocês acham que ele vai conseguir criar alguma coisa? Mas se conseguisse, eles iriam criar as drogas, eles chegam lá acabados. chegam lá acabados, todos viciados, chegam fracos no plano espiritual. E não conseguem, porque não existiu a força de vontade. Força de vontade é coisa de espírito que já está caminhando, acendendo, e entende como isso é importante. Então, isso aqui é para qualquer terapeuta. Isso daqui é a base. Por que ter força de vontade? Porque ela continua do outro lado. E é essa força de vontade que vai fazer você construir as coisas do outro lado. Então, esta é a fonte da necessidade da força de vontade. E eu nunca ouvi, eu já ouvi vários terapeutas que eu nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi eles falarem da importância da força de vontade no plano espiritual. nunca ouvi. Nunca ouvi. E por isso que eu exalto Kardec, porque ele foi na raiz, deram para ele a raiz das coisas. 1858. 1858. ele fica se pendurando no outro. Ele fica com aquele tubo que sai como uma tromba de um elefante e sai dele. Porque a gente deforma o perispírito com a nossa vontade. Vocês lembram que o perispírito ele é maleável. O espírito não, o perispírito. Então, eles criam essa tromba para sugar nos vivos. Por que? Porque lá eles não conseguem fazer aquilo que eles querem. Eles não conseguem fazer o produto que eles são viciados. Porque eles não tem força de vontade. Eles são viciados. Entendem como uma coisa leva a outra. Poderá fazer uma substância salutar e prova para curar uma enfermidade. E já se terá apresentado isso, né? Aí ele falou, já! Muitas vezes ele viu espíritos fazerem substâncias curativas e apresentaram essa substância. Quantas curas que a gente nem sabe em outros séculos, séculos de pestes. Quantas pessoas que eram para ter morrido e sobreviveram porque eles, espíritos, estavam ali ajudando e a gente nem sabe. Porque é o que ele falou aqui. Não é de agora que tem aqui no Brasil essa coisa de cura, de operação espiritual. Não é. Aqui está concentrado muito agora. Mas isso sempre existiu, porque eu estou falando aqui. Já, muitas vezes, isso daqui era de 1850 que estava começando, a gente ia ter esses conhecimentos aqui. Que então já existia, ó. E muito. Então, inclusive os druidas, eles faziam, eles potencializavam as ervas que eles sabiam, que traziam de outro planeta esse conhecimento. Eles curavam doenças, eles consertavam ossos quebrados, eles faziam parto de um jeito que até hoje se faz. E tem instrumentos feitos pelos romanos, na medicina romana e não sei se outros, naquela época das civilizações, que até hoje a forma do bisturi é a mesma. É a mesma. É a mesma. Da onde quem tem isso? Conhecimento desses druidas que trouxeram de outro planeta, de onde eles foram expulsos. E eles faziam essa manipulação de ervas para que a erva combatesse até velho de cobra, combatesse muitas vezes que para a época não tinha cura. Não tinha remédio, coisas simples, verbos, essas coisas. Eles ajudavam a população. Por isso que Roma se terminou com eles, porque a população toda estava na mão deles. Só que eles não eram espíritos que estavam querendo ou poderiam. Mesmo assim eles foram quase eliminados pelos romanos numa época da humanidade. Quase foram extintos da face da terra. Então, pode olhar aí nas histórias que tem aí pela internet que vocês vão achar. Então, poderia também fazer uma substância alimentar. Suponhamos que tenha feito uma fruta ou uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Aí ele responde, sim! O espírito pode fazer uma comida que sacie o corpo humano. Ficaria assim, mas não procure tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis os vossos órgãos grosseiros, essas partículas materiais que rechem o espaço onde viveis. Não é a luz do sol que faz a vitamina D, que ativa a vitamina D no nosso corpo? A vitamina D é o que cria anticorpos se a gente combater todas essas doenças que estão aparecendo. Para de tomar sol para ver se você não vai parar no médico? Um raio de sol condensa-os e os fará. Não sabes que o ar contém vapores d'água. Condensa-se, condensa-os e farás voltar ao estado normal. Privas de calor e eis que essas moléstias impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espontosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. A vontade, a vontade, instrumento mais perfeito do que os vossos. A vontade e a permissão de Deus. Então o espírito pode ter vontade de um monte de coisa, pode ser viciado do outro lado, mas pode ser ruim. E pode ter vontade de criar veneno para matar os outros. Ele não vai ter permissão de fazer isso. Tudo é organizado. Tem gente que acha que a gente está largado aqui. Se tem essa organização no plano espiritual, vocês acham que nós estamos largados aqui? Faça amor. Nota, a questão da ansiedade aqui é muito importante. Como pode produzir essa ansiedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e de certo modo convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade. Mas não a saciedade que resulta da peritude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar o estado órbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, mas creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Deste, de outro modo, toda a gente se alimentaria e decoraria a preço baratíssimo. Então, os espíritos não vão ganhar que substituir os alimentos, as fábricas de alimento, as plantações, o trabalho da agricultura, da pecuária. Não vão fazer isso. Assim como eles não vão substituir os médicos que estudaram, que pagaram seus consultórios, que precisam receber para viver da profissão, eles não estão aqui. Os espíritos não estão aqui para fazer isso. Se você vai no lugar que eles estão pretendendo substituir com espíritos os médicos da Terra, pode sair desse lugar, que esse lugar está com espíritos inferiores. Porque a própria corrente do Dr. Bezerra de Menezes fala, o próprio Dr. Bezerra de Menezes fala, nós não viemos substituir o médico que estuda, trabalha e constrói o seu consultório com muito dinheiro. Nós não viemos aqui para fazer isso. Mas existem pessoas que têm o quê? Doenças incuráveis que nenhum médico cura. Doenças que o médico não enxerga, não acha. Doenças que são do espírito. Todas as doenças vêm do espírito, mas tem aquelas de cura emocional, que às vezes nem o psiquiatra, o cara fica 10 anos, 20 anos lá, não acha a cura. Peça com fé para a sua doença que é incurável, que dependendo, veja bem, dependendo do seu grau de merecimento, você recebe. Não vou dizer a cura total, e às vezes a cura total, quem sou eu para dizer que não. Mas, na maioria das vezes, você vai receber um grande alívio, como a homeopatia faz. Ela não extermina totalmente o seu problema, mas ela deixa tão pequeno que ele não vai acabar. Certo? Então, lembrem bem disso que eu estou falando. Espírito, não vai substituir o trabalho da terra com medicina, com alimentação, com seja lá o que for. Não substituir, não é essa a função. Certo? A função é alívio, dar esperança para as pessoas, dar força para as pessoas lutarem, dar força para as pessoas entenderem que elas têm que se modificar para o bem, elas têm que deixar vícios, elas têm que se desapegar. Nós temos que nos desapegar. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós não temos que viver como crianças apegadas aos nossos brinquedos e nunca mais abandonar. Já pensou um menino de 15 anos com o seu carrinho de plástico? Aquele ano? É como o espírito vai ficar se ele sair daqui apegado no carro? Vai parecer uma criança apegada no brinquedinho? É bonito ver isso? O espírito vai se sentir bem quando ele se enxergar no espelho? Acho que não. O espírito tem que crescer, tem que evoluir, tem que melhorar. Senão ele não chega, ele não sai do chão, ele vai sempre se arrastar por séculos. Eu li outro dia uma história, a pessoa era um bispo, presta atenção, um bispo. Ele foi obrigado a ser padre, porque naquela época se a família era uma família de nome, era muito chique ela ter alguém no clero, certo? E muito dinheiro. Então era muito chique, às vezes eles não tinham condição de pagar, iam à falência e tinham que dar a educação para o filho, botar o filho para ser padre. E foi o que aconteceu, ele era apaixonado por uma mulher, ele não pôde casar com ela, ele foi obrigado a ser padre. Ele se tornou bispo e aquele bispo, ralheta, aquele bispo déspota, porque foi o que fizeram com ele. Acabaram, mataram ele por dentro. Então ele só via o inferno, ele só fazia o inferno. Até que um dia colocaram uma mulher, condenaram uma mulher que não enxaria e ele condenou ela para viver no calabouço. Ah, quem é lá no calabouço? Deixa ela morrer lá. Da água e pão só. Até que um dia ele foi até o calabouço. E essa mulher, era a mulher que ele tinha amado. Só que ela já estava desencarnando, desencarnando nos braços dele. Perdoando. E ele ficou, ele saiu de lá enlouquecido. E também desencarnou. Sabe quantos séculos levou para ele? Pensa que depois disso, ele... Porque ele também tinha sido obrigado, né? Ele podia ter lutado contra. Ele lutou, ele se acomodou, ele aceitou. Não é assim? Muitas vezes, cheio de gente que se acomoda na imposição da família, não faz o que quer, não tem? Está cheio de gente que se mata por imposição da família, para não chocar a família. Quando tem que chocar. Tem que chocar, eles têm que aceitar o que você é, o que você tem vontade, eles têm que aceitar. Tem que fazer isso. Só que ele não fez. E esse foi o preço que ele pagou. Sabe quantos séculos? Olha, ele já era bispo. Ele já tinha educação, ele já tinha uma ética. Ele levou oito séculos para melhorar o estado dele, daquele em que ele era bispo. Eu não acreditei, porque o homem sofreu tanto naquela encarnação. Eu falei, não, agora, né? Ele vai voltar, vai casar com ele. De nada. Oito séculos. Então, gente, pelo amor de Deus. É difícil desapegar? Não é, mas também não é possível. Só que vai ficando cada vez mais difícil. Se você vai se afundando. Se você vai se agarrando, não vou, não acredito em Deus, dentro de uma balera que essa mulher está falando. É louco que essa mulher ia se vir aqui. Isso é mentira. Pronto, aí começa e vai se afundando cada vez mais. Agora que eu vou iniciar mesmo. Eu não estou nem aí, vou morrer, vou acabar. Vai se ferrar. Então, se o cara, olha, veja, meu raciocínio na época foi assim. Nossa, se o cara já estava ali. Já tinha sofrido o diabo. O diabo ele tinha sofrido. Porque ele aceitou a imposição da família. Ele matou o sentimento dele e ficou com aquele sentimento ali. Tendo uma vida que não era dele de castrado, né? Porque não fazia, não podia ter relacionamentos. E ele não, o espírito teve um papo pra vir aqui. Ele foi achatado por causa da família. Por causa do dinheiro que ele ia dar pra família. Por causa do prestígio que a família ia ganhar. E foi tudo nas costas dele. E ele aceitou. Aí eu pensei, bom, ele morreu. A mulher morreu, né? Ele condenou a mulher. Tudo bem, já estava certo, né? Mas ele viu que era ela e passar por isso. Depois ele passou por muito mais sofrimento. Ainda no plano espiritual, quando desencarnou. Ele via, porque ele ficou perturbado com aquilo tudo. Ele foi perturbado no plano espiritual. Sofreu o diabo. Levou oito séculos depois disso pra ter um grau de equilíbrio. Então, gente, eu falo isso porque tem muita gente perdendo tempo aqui. Tem muita gente desavisada perdendo tempo. Os objetos que pela vontade do espírito se tornaram tangíveis poderiam permanecer com esse caráter e tornar isso de uso. E aí o São Luís, né? São Luís. Porque tem tantos deles que vêm aqui que eu esqueço. Eu acho que é São Luís que está te falando aqui. Os objetos que pela vontade do espírito se tornaram tangíveis. O espírito tem uma vontade de transformar uma xícara tangível, né? O que é que está apagando aqui? Será que está acabando? Acho que eu vou ter que parar. Vou ver. Vou ver. Já está gravando. Já está gravando. Deixa eu ver. Ah, tem uma hora. Então, vamos ver aqui. Eu consigo ir até o fim. Tá? E já está acabando. Então, eu vou acabar. Então, ele perguntou se é possível. Aí ele fala, a teoria é assim, mas pode resumir desta maneira. O espírito, a sua, aqui ele fala, os objetos que pela vontade do espírito se tornaram tangíveis, isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. Tem todos os espíritos o mesmo grau de poder produzir objetos pegáveis, tangíveis? É fora de dúvida que quando mais elevado, foi aquilo que eu falei, ó. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente se consegue. Porém, ainda aqui tudo depende das circunstâncias desse poder também dispõe os espíritos inferiores, também podem fazer isso. Tá? Mas, dispõe, porém, ainda tudo depende das circunstâncias. O espírito tem sempre conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos com sua aparência ele faz visível? Não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo. Então, ele não sabe que ele produz aquilo, mas ele produz instintivamente. E ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que eles são necessários, a produção de todas essas coisas, dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que eles são peculiares, também poderá tirar da linha o que for preciso para escrever, possibilitando que não se daria a explicação do fenômeno da escrita direta. Aí ele fala, até que chegaste ao ponto, até que enfim você chegou no ponto. Porque lembra que no começo ali, ele estava falando, ele começou a falar da escrita direta. Como é que ia aparecer a tinta lá sem ninguém nem tocar em lápis nem nada? Agora ele chegou no ponto. Aí o espírito fala, até que enfim você chegou no que você queria. Aí, pois que a matéria que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita? Ah, sim. Então, ele pergunta, bom, já que tudo que o espírito cria desaparece, por que a escrita não desaparece? Porque aí ele entendeu que é o espírito que faz aquela tinta imprimindo no papel. Essa que é a escrita direta. Não faça jogo de palavras, o espírito falou para ele. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Trata-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui, ele está falando, aquele objeto volumoso desaparece. Mas aqui, o espírito fala, aqui se trata de sinais, que por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente a agregação de matéria, como os nossos corpos sólidos. Então, o espírito cria o objeto, mas não tem agregação de matéria, certo? Deixa eu ver se é a bateria do... Nossa, olha, eu amo fazer essa coisa que estou fazendo com vocês, o Kardec, por que eu...